Como ter sucesso? No último vídeo, eu falei sobre o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. E agora vou explicar cada um deles para você, para alcançar o sucesso. Os conhecimentos são adquiridos em cursos, na universidade, com conversa de amigos, que é o saber. Já habilidades é o saber fazer. É tudo o que você adquiriu no dia a dia e conseguiu colocar em prática. As atitudes significam querer fazer. As atitudes são adquiridas por meio da sua cultura. É a vontade que você tem de querer fazer algo. Agora, não basta você ter conhecimento se você não tem habilidades e atitudes. Os conhecimentos e habilidades também são denominados de competências técnicas. Já as atitudes são as competências comportamentais. E o que representa tudo isso no nosso sucesso, que é o tema desse vídeo? O que acontece é que muitas pessoas ficam totalmente presas ao seu conhecimento. Quantas pessoas fazem cursos, graduações, especializações, mestrados e doutorados, pós-doutorados, acham que têm conhecimento, que são detentoras das informações e, na verdade, não têm atitude? Quantas pessoas que têm conhecimento e não conseguem colocar em prática todos esses conhecimentos? Eu não estou querendo dizer que não é para você se especializar, que não é para você buscar os conhecimentos. Só que não fique-se apenas em você buscar títulos, porque isso pode ficar na gaveta. Como eu sempre falo, título é papel. Agora, o que interessa mesmo é você colocar, transformar tudo isso e querer fazer, colocar em prática todos aqueles seus conhecimentos, compartilhando com as pessoas. Existem até profissionais da área de negócios que falam que o conhecimento representa de 10% a 15% do que é um ser humano e que as nossas habilidades estão entre 15% e 20% e o restante são só atitudes. Então, uma dica para você que está vendo esse vídeo, dê foco, sim, nas atitudes. Acorde, queira sair da cama pensando o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer para melhorar a minha vida. Nunca esqueça de buscar conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental. Coloque em prática tudo isso. Outro exemplo claro. Se você fala sobre atividade física, não basta você ter conhecimento e falar. Você tem que praticar. Ela tem que fazer parte da sua vida. Eu, por exemplo, cada vez mais eu tenho como um dos valores a questão do wellness. Não basta eu falar de wellness, eu me dedicar só ao trabalho. Eu tenho que dedicar uma parcela para o meu bem-estar. Eu tenho que pensar no meu físico. Eu tenho que pensar na alimentação. Eu tenho que pensar nas questões sociais. Vivencie, no caso, tudo aquilo que você está colocando, o que você está falando. Compartilhe com as pessoas. Ajude o próximo. Aguarde o próximo vídeo. E você vai ter mais informações de como dar o start na sua carreira e alcançar o seu sucesso por meio do alinhamento da sua missão, visão e valores.